Mesmo quando finges que não vejo, se desaparece numa festa, eu já sei, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto, pode ficar feliz, mas se quiser saber se eu conto, eu conto nada mais. Vamos dizer que são felizes, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei, não tanto é dispensar, se essa vez doeu demais, amanhã será jamais. Onde a gente vai ter os amigos, que você precisa visitar, se não sou feliz, são só ciúmes, não é mais, nada mais. Mais uma vez pra creio em teus labios, na intenção do nome de outro alguém, mas se quiser saber do que eles falam, você diz, tudo bem. Vamos dizer que são felizes, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei, não dá pra te passar, se essa vez doeu demais. Vamos dizer que são felizes, mas tudo que eu sei, não dá pra te passar, se essa vez doeu demais. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL